Qual o impacto do uso do celular no nosso cérebro e no nosso corpo? Quais as evidências científicas que a gente tem? O celular faz mal? A internet fez 50 anos. Mas faz 25 anos que ela começou a entrar nas nossas casas. E mais ou menos 10 anos que a gente carrega ela com a gente dentro dos nossos celulares. Que é o famoso smartphone. Mas aqui eu uso a palavra apenas celular que já indica ter a internet. Acho que uma das dúvidas que mais aflige a gente hoje em dia é se a gente realmente pode ficar viciado no celular ou não. E a conclusão é que sim, a dependência do celular ela vai alterar o nosso comportamento e vai alterar a forma como o nosso cérebro funciona. Muito parecido com os outros vícios. O que acontece? A gente sabe que sim existe o perigo de desenvolver o vício pelo celular. E hoje isso já tem um nome oficial que se chama nomofobia. Que em inglês é nomobiofobia. O medo de ficar sem o celular. E pior, o medo de ficar sem o celular leva a um outro comportamento que se chama ikikomori. Que é um termo em japonês que significa afastamento social severo. Tem um estudo muito recente que foi feito com 60 jovens de 18 a 30 anos saudáveis. Mas que todos se autodeclaravam dependentes do celular. O que que esse estudo fez? Eles resolveram analisar o cérebro dessas pessoas em duas redes. Duas redes de conexão neural que são justamente as redes que a gente vê que estão alteradas em pessoas que têm problema com vício. Mas veja, essas pessoas eram saudáveis e só se diziam dependentes de celular. E o que que eles verificaram? Que nesses jovens essas duas redes também estavam alteradas. Indicando que sim, a gente pode ficar viciado em celular. Mas o que a gente não sabe é se o celular em si que causa essa alteração cerebral ou se a pessoa que já tem uma propensão ou uma alteração nessas redes que fica viciada no celular. A gente não sabe porque como o celular é algo muito novo nas nossas vidas, a ciência não teve tempo suficiente para saber exatamente quais são as consequências ao longo do tempo. Aqui, na verdade, vale o alerta. Como nós não sabemos, nós precisamos ter cuidado. E toda pessoa que tem um histórico familiar de vício deveria ter mais cuidado. Mas quem não tem na família alguém que não seja viciado em alguma coisa ou que foi? E por que que eu digo isso? Porque vale a pena a gente lembrar o que que a televisão e as telas de computador trouxe para a nossa vida. Ela trouxe um aumento do sedentarismo, mas junto com isso, uma das melhores hipóteses que explica o aumento gigantesco de miopia O que é que a história entre nós é exatamente o tempo de exposição em televisão e telas em geral. E com o uso do celular, existe o perigo de aumentar mais ainda o número de miúpes. Tem um estudo muito interessante que estudou a hipótese do dreno cerebral. O que que esses pesquisadores resolveram fazer? Eles testaram algumas centenas de estudantes norte-americanos para verificar se a mera presença do celular poderia drenar a capacidade de raciocínio, que em ciência a gente chama capacidade cognitiva. E o que eles fizeram? Eles testaram esses estudantes em três condições. Uma, o celular na mesa. Outra, o celular dentro da mochila. E outra, o celular numa outra sala de aula. E o que que eles verificaram? Que quanto mais perto o celular, maior esse dreno do raciocínio. E pior, quanto maior era a dependência do estudante, pior a capacidade de raciocínio. Um estudo que acabou de ser publicado com 265 chineses verificou que quanto maior a dependência do celular no primeiro ano de faculdade, maiores as chances de ter problemas com depressão e ansiedade no terceiro ano de faculdade. Em contrapartida, os alunos que apresentaram esse quadro no primeiro ano e no segundo ano receberam auxílio para reduzir essa dependência, nesses casos, a chance de ter problemas com depressão e ansiedade foram bastante reduzidas. Um estudo japonês com quase 500 estudantes também universitários mostra que os jovens do sexo masculino preferem ficar jogando online e os do sexo feminino preferem ficar nas redes sociais. O que ajuda a entender por que que as meninas e mulheres que ficam mais tempo na rede social têm mais chances de ter problemas com depressão e ansiedade. São centenas de estudos científicos avaliando o uso do celular com a depressão e a ansiedade. Mas quando a gente pega todos juntos para serem analisados, que é o que a gente chama de meta-análise, a gente chega na seguinte conclusão. Uma a cada quatro crianças e um a cada quatro jovens vão ter problemas com o celular. E esses problemas não são somente com depressão ou com ansiedade, mas também aumento de estresse e piora na qualidade do sono. E falando em sono, quanto mais se usa o celular à noite, maiores as chances de piorar o sono. Porque ele desregula a produção de hormônio do sono. E hoje em dia tem muito jovem que utiliza aplicativos com filtros para filtrar a luz e não atrapalhar essa produção de hormônio do sono. Só que o que a gente sabe é que esses filtros não funcionam tão bem quanto parece. Uma outra pergunta que em geral as pessoas têm dúvida é se o uso do celular pode causar tumor no cérebro. E a resposta é parece que não. Por quê? Dois estudos de larga escala, um na Dinamarca e outro nos Estados Unidos, verificaram que o número de tumores no cérebro ao longo dos anos continua estável. E se o celular causasse realmente esses tumores, esses números deveriam ter aumentado. Mas pode causar dor de cabeça? A resposta é sim, mas não para todo mundo. As chances de dor de cabeça aumentam para quem fala muito no celular e para quem tem uma má postura utilizando o celular. Então aí gera uma outra pergunta. Pode causar dores musculares? A postura é fundamental para evitar dor de cabeça e para evitar dores musculares. E principalmente na região do pescoço e das costas. Então qual é a postura? Todos os estudos indicam que a postura ideal para se utilizar o celular, ela gira em torno de 0 a 15 graus. 15 graus é muito pouco. E a maior parte das pessoas inclinam muito mais que 15 graus. Além disso, utilizar o celular em pé tem menos chances de desenvolver dores musculares do que utilizar sentado, que em geral em sentado as pessoas têm uma postura um pouco pior. E mais, essas dores musculares quando instaladas, elas podem se desenvolver para um quadro que se chama transtorno músculo esquelético, que é muito mais difícil de tratar. Mas de novo, como o uso do celular é algo muito novo nas nossas vidas, nós não temos como falar sobre o uso crônico e as consequências daqui a décadas. Porque afinal de contas, há quantos anos a gente usa o celular? Mas vale o bom senso. A gente tem que lembrar, e principalmente para as crianças, que o corpo em movimento é saudável. Então, o uso do celular não pode substituir a atividade em movimento. E a pergunta que mais aflige as pessoas ultimamente é se o celular impacta na qualidade dos nossos relacionamentos. Namoro, amizade, pais e filhos. E parece uma pergunta muito óbvia, porque a gente sente que atrapalha. Mas mesmo assim, nós temos evidências científicas para estudar essa questão. Eles monitoraram 174 millennials cinco vezes por dia durante uma semana inteira. O que eles verificaram? Que quando a pessoa se divide entre a presença de alguém e o celular, ela se sentia mais desconectada do que quando estava apenas com a pessoa. O título desse estudo é muito interessante, porque em inglês ele fala put the phone down. O que é a mesma coisa da gente dizer que não leve o celular para a mesa. Esse estudo, junto com o estudo que eu mencionei antes, que quanto mais perto, pior, nos indica que quando você vai encontrar com uma pessoa, o ideal é que você não tenha o celular por perto. Numa mesa de refeições, não tenha o celular na mesa. Porque em geral as pessoas pegam no celular sem perceber. Não há dúvidas de que o celular traz benefícios gigantescos. E a gente pode dizer, e a gente já percebe isso, que o celular traz uma revolução para as nossas vidas e uma melhora que pode ser comparada com a invenção da escrita. Onde, tanto na escrita quanto no celular, nós temos uma forma ativa de interação. Diferente da televisão e do rádio, que era uma forma passiva. Com o celular, nós podemos estar perto de quem está extremamente longe. Com o celular, nós criamos várias formas de inteligência coletiva. Mas esses estudos todos nos dizem que nós precisamos utilizar o celular em nosso benefício e não sermos dominados por ele. E vale continuar atento ao que os estudos científicos vão nos dizer. Porque nós já somos seres digitais. E o que a gente precisa é ter certeza de que somos digitais conscientes. Pessoal, todas as referências que eu citei aqui nesse vídeo e mais algumas, estão na descrição. Se você acha que todo mundo tem problema com o celular, menos você, deixe um comentário aqui pra gente. E se inscreva no canal da Casa do Saber. Tchau.